Então vamos para mais um top 3 ações descontadas para o mês de novembro da Bolsa Americana. Separei três empresas aqui que, de acordo com alguns analistas de Wall Street, estão na mira deles para possíveis investimentos a partir de novembro. Empresas aí que talvez vocês não conheçam e a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas e até entender o que elas podem performar mais, o que elas entregam de resultado e aí você consegue estudar um pouquinho melhor. E já vamos para a primeira ação descontada que eu separei aqui para vocês, que é a SOFI, o ticker é o S-O-F-I. A SOFI é uma fintech fundada em 2011, então de certa forma recente e ela vai oferecer diversos produtos e serviços financeiros de forma digital. É como se fosse quase um Nubank, mas ali dos Estados Unidos e com outros focos e outros serviços, outras pontas em si. Atualmente a SOFI oferece serviços de empréstimo, cartão de crédito, corretora de investimento, hipoteca, que seria a taxa de financiamento que a gente conhece aqui no Brasil, conta bancária e até mesmo aplicativos de acompanhamento financeiro. Se a gente for olhar, a sua principal fonte de receita hoje, elas são os empréstimos, tanto pessoais como estudantis e hipotecas, que são os financiamentos imobiliários em si, que são responsáveis por mais de 60% de todo o seu faturamento. Enquanto o restante, que seria os 40%, se divide de uma forma parecida entre os setores de serviços financeiros e plataformas de tecnologia. Na parte de serviços financeiros, a empresa gera receita com o banco tradicional, através de depósitos, cartão de crédito, corretoras ou outros serviços comuns de banco de varejo em comum. Já o setor de plataforma é responsável por oferecer serviços de infraestrutura financeira para outras instituições, gerando receita para a SOFI. Se a gente for olhar, a SOFI atualmente tem quase 9 milhões de clientes atuais ativos. É um crescimento bem forte, até porque em 2020 eles tinham 1,5 milhão de clientes. E nesse gráfico aqui eles mostram um pouquinho qual é o crescimento da empresa trimestralmente em relação a novos usuários em si da SOFI. E a gente pode ver que o crescimento de usuários está sempre acima de 40% todo trimestre. Hoje, um dos maiores meios de divulgação da empresa é o SOFI Stadium, estádio que abriga o time Los Angeles Rams e o Los Angeles Chargers, da NFL, a liga de futebol americano nos Estados Unidos. O estádio sediou o Super Bowl, o evento esportivo mais importante dos Estados Unidos, que contou com uma audiência de mais de 112 milhões de pessoas pela televisão e streaming. Além de ter o próprio estádio, a marca também é patrocinadora oficial da NBA, expandindo ainda mais a sua presença com esse público que gosta de basquete. E a estratégia de você comprar o estádio ou até mesmo fazer a reforma dele e colocar o seu nome, trocar o nome do estádio para o nome da sua empresa, está ficando bastante famoso, várias empresas estão fazendo isso. Inclusive o Mercado Livre aqui em São Paulo mudando o nome de um estádio famosíssimo para o nome do Mercado Livre em si. Isso acaba sendo um marketing gigantesco para todos que vão para aquele estádio ou falam onde o seu time está jogando. Se a gente for olhar um pouquinho da sua ação, da SOFI, a gente consegue ver que ela começou a ser negociada no final de 2020, começo de 2021. Teve uma grande desvalorização de 70%, 80% desde o seu IPO. E agora começou a voltar, até porque se a gente olhar 2024, subiu quase 17%. E se a gente for olhar o seu tamanho de mercado, ela atualmente está em 12 bilhões de dólares, que de certa forma poderia ser considerado como uma small cap. Uma empresa pequena, com alto risco e que pode ter grandes valorizações ou grandes perdas. E aí se a gente for olhar a sua receita, a gente consegue ver que é uma empresa que gera receita todos os anos, deu uma certa estagnada de 23% para 24% aqui na parte de crescimento, ainda apesar de crescer 18%. Você vê que é uma empresa que teve prejuízo até então, começou a gerar lucro agora, esse ano, e vem crescendo com seus números. Então é uma empresa que ainda está investindo bastante em seu crescimento, com potencial de longo prazo, mas muito risco também atrelado. Se a gente for olhar uma média de analistas de Wall Street, uma parte deles acredita na compra do ativo, com uma valorização de 4% para os próximos meses, apesar de que a empresa teria potenciais maiores para o médio e longo prazo. E por isso que está aqui no nosso top ações descontadas para novembro. Agora vamos para a nossa segunda ação descontada que eu separei para trazer aqui para vocês. Essa é gigante, está crescendo demais, que é a Eli Lilly. O ticker é o LLY. A Eli Lilly é uma das maiores empresas do setor farmacêutico no mundo, com mais de 140 anos de história e produtos relevantes até hoje. A empresa trouxe diversas inovações para o setor, como o medicamento Prozac, dedicado ao tratamento da depressão, e o Cialis, com foco no tratamento da disfunção erétil. Eli Lilly é dona de marcas reconhecidas mundialmente, como a Umalog, Trulicity e a Tauts, que tratam condições como diabetes, artrite e eczema. Mas hoje, o principal produto da empresa, ela tem o mesmo princípio ativo do Ozenpik, que é aquele tipo de tratamento que seria, de certa forma, para diabetes, mas o pessoal está utilizando hoje para emagrecimento. E esse mesmo princípio ativo está presente nos tratamentos da Eli Lilly, chamado Monjaro, que é para tratamento de diabetes, e no ZepBound, para tratamentos de obesidade. E só para vocês terem ideia, atualmente, apenas o Monjaro foi responsável por 15,1% do faturamento da empresa no ano passado, estando atrás apenas do Trulicity, com 20,9%. E aqui a gente consegue ver o crescimento desse tratamento Monjaro, que é bem parecido com o Ozenpik concorrente em si, comparando 2023 com 2024. Se a gente pegar aqui, primeiro trimestre de 2023, do lado esquerdo, e esse vermelho mais escuro, primeiro trimestre de 2024. Então, olha o crescimento absurdo que tem tido comparado ao ano passado. Aqui a gente vê também a importância dos seus novos produtos em relação à sua receita, com os produtos já antigos da empresa, que já roda há um tempo. Então, essa ideia de eles estarem investindo e trazendo coisas novas para o mercado, obviamente, fomenta muito o crescimento dela. Além disso, a empresa fechou recentemente uma parceria com a Amazon para oferecer os seus medicamentos para delivery. Entre eles, se destaca o ZepBound, que é uma versão da tirzepatida, focada no tratamento da obesidade. Bom, se a gente for olhar o crescimento da Eli Lilly na bolsa americana, é absurdo, né? Principalmente aqui depois de 2018, ela disparou 800% em 5, 6 anos. É um negócio, assim, surreal. Ainda mais se for olhar nesse ano, que ela já sobe 42%. Nos últimos 5 anos, mais de 650%. Atualmente, com valor de mercado de 800 bilhões de dólares e um dividendo de 0,6% ao ano, que é o Deed Yield. Olhando para os seus números em si, é uma empresa com forte crescimento, uma receita agora de quase 40 bilhões de dólares, geração de lucro também muito forte, com boas margens, um caixa de 3 bi, uma dívida de 28 bi, e, de certa forma, essa dívida não é tão alta comparado ao EBITDA que ela gera e o caixa que ela tem. Então, de certa forma, é uma empresa com forte crescimento e investimento muito forte aqui em desenvolvimento, né? Vocês veem até que eles crucificaram o seu fluxo de caixa ficando negativo por conta do seu capex altíssimo, que é basicamente investimento em estrutura, desenvolvimento, pesquisa, que é algo que eles estão focando aí para trazer uma expansão no mercado. E isso pode trazer grandes resultados lá para frente. Bom, e se a gente olhar, de acordo com a média dos analistas de Wall Street, a maioria deles estão recomendando comprar forte para a empresa, com potencial de valorização de mais de 12% nos próximos 12 meses. E aquilo, o setor de saúde tem crescido demais, principalmente as empresas aí com tratamento de obesidade. O negócio está absurdo. A gente viu isso acontecendo com a Novo Nordisk, né? Que é uma empresa dinamarquesa que fabrica o Ozenpik, que está disparando também na bolsa americana. E antes de falar da nossa terceira empresa que eu separei aqui para vocês, eu queria comentar da nossa consultoria Dolarame. Se você tem interesse em ter uma carteira montada por mim e minha equipe, um acompanhamento dos seus aportes, direcionamento do que é melhor para você investir lá, de acordo com o seu perfil, seu objetivo, você precisa estar aqui com a gente na nossa consultoria. Atualmente, a gente tem mais de 300, quase 400 clientes na nossa consultoria, onde a gente acompanha cada cliente ali com seus aportes, direcionamento, e tenta trazer a melhor performance ou o melhor dividendo, realmente o que você busca. A gente tem conhecimento de quais são as melhores ativas, melhores ações, o que se encaixa melhor para você. E se você não tem tempo para ficar estudando, olhando sua carteira, a gente consegue fazer isso por você dentro da consultoria. Eu vou deixar um QR Code aqui em cima e um link na descrição com um breve formulário para você preencher. Leva menos de um minuto. E aí a gente vai te chamar para fazer uma call gratuita para entender um pouquinho sobre você, explicar como funciona a nossa consultoria e você tomar a melhor decisão se faz sentido você estar com a gente ou não. Obviamente que o nosso foco é entregar rentabilidades maiores, é entregar eficiência e, obviamente, tempo para você. Porque você não vai precisar se dedicar buscando as coisas. Qualquer coisinha que você precisar, você vai mandar um WhatsApp para a gente. Pô, eu queria saber sobre essa ação, o que está acontecendo? Ou eu queria saber sobre uma nova que eu ouvi falar? A gente vai trazer áudio, texto, imagem, tudo que for necessário para você entender sobre as dúvidas que você solicitar. Então, realmente, alguém dedicado para você 24 horas por dia durante um ano inteiro. E, de fato, isso traz resultado, isso traz mudança. E isso faz com que você continue tocando o seu trabalho, fazendo mais dinheiro, que é o que importa na ponta final, e deixar os investimentos com a gente que conhece e trabalha com esse mercado o dia inteiro. Então, não deixa de preencher esse formulário. É gratuito para você preencher e também participar dessa nossa primeira reunião para entender um pouquinho de você e você ver se você bate aqui com o nosso princípio da Dolarama em si. Agora, é importante comentar que nossa agenda está sempre bem cheia. Então, você vai preencher esse formulário e vai entrar em uma lista de espera. E, assim que possível, a gente vai te chamar para te encaixar aqui num horário e num dia da semana com a gente. Agora, vamos para a terceira empresa que eu separei aqui. Essa é muito braba e eu falo dela no meu canal há muitos anos. Se você pegar vídeo do meu canal há 2, 3 anos atrás, eu já falava dessa empresa e hoje ela já está muito maior do que antes. E a empresa é a Intuitive Surgical. O ticker é o ISRG. A Intuitive Surgical é uma empresa com foco em cirurgia robótica assistida, que vai desenvolver, produzir e vender uma ampla variedade de produtos, como sistemas cirúrgicos, robôs, sensores, entre outros similares. O seu principal produto é o Sistema Cirúrgico da Vinci, que vai contar com diversos equipamentos cirúrgicos e softwares de computadores integrados. Ele surgiu com foco principalmente para cirurgias na próstata, mas também pode servir para procedimentos cardíacos, renais, ginecológicos, entre outros procedimentos em geral. O produto é tão interessante e tem um uso tão vasto que já foi utilizado até mesmo para realizar um transplante de pulmão, tendo sido essa primeira cirurgia robótica do tipo no mundo. Apesar de ter sido lançado no ano 2000, o sistema passa por constantes atualizações e já está na sua quinta versão, contando hoje inclusive com estruturas de IA e Machine Learning para auxiliar no processo cirúrgicos. Apenas em 2023, mais de 2.2 milhões de procedimentos foram realizados através do Sistema da Vinci, contando com mais de 16 milhões de procedimentos ao longo dos seus 24 anos de existência. E esse negócio de operação com robôs, utilizando médicos e robótica em si bem estruturada, para mim é o futuro da medicina, porque nada melhor do que um robô preciso fazendo cortes e operando, que de certa forma é o que a gente mais espera, né? Evitar erros humanos em si, mesmo que seja o melhor médico do mundo, ele está sujeito a poder fazer um corte errado ou deixar alguma coisa dentro de você, sei lá, alguma coisa pode acontecer, é humano. Já com robôs você diminui isso bastante. E eu tenho certeza que daqui para frente a evolução vai ser essa, cada vez mais utilizar a parte de saúde com tecnologia e robótica. Aqui a gente vê um pouquinho do crescimento e utilizações do seu principal robô, que é o Da Vinci, né? Em suas operações, crescimento forte aí de 2018 a 2023, né? Para praticamente 22%. A gente vê que esse Da Vinci, ele está instalado fortemente nos Estados Unidos, né? Com mais de 5.500 unidades e outras 4.000 espalhadas no mundo inteiro. Inclusive no Brasil, hospitais do São Luís, alguns deles já têm esse robô operando. Sua principal fonte de receita atualmente são os equipamentos e instrumentos cirúrgicos, com 60% do faturamento total. Em seguida, a gente tem os sistemas cirúrgicos, como o da Vinci, que gera cerca de 24% da receita. E pela outra parte, afinal, os serviços que vão incluir suporte, manutenção, implementação, entre outros, que vão gerar 16% da receita total. Bom, se a gente for olhar a ação da Intuitive Surgical, a gente vê que é absurda também, né? Começou nos anos 2000, já valorizou mais de 25.000%. Teve uma retomada absurda ao longo de 2020, 21, né? Depois da sua queda aqui que ela teve. Nesse ano, ela está valorizando mais de 55% e é uma empresa com bons números, né? Se a gente for olhar isso aqui, receita crescendo todos os anos fortemente. Além de mais lucratividade aumentando cada vez mais, né? Batendo uma margem líquida aí de quase 30%. Um caixa de 2.4 bilhões de dólares e zero dívida. Empresa que não tem dívida nenhuma e caixa fortíssima. Nada melhor do que isso, né? Então, assim, empresa redonda, maravilhosa, um segmento aí de alto potencial de crescimento e muito propensa para valorizar ainda mais nos próximos anos. E podem pegar vídeo no meu canal aí falando dessa empresa que eu comecei a comentar dela em 2020, final de 2019, que valia uns 180 dólares. Hoje ela custa mais de 513 dólares. E aí tem muita gente que vê meus vídeos, as ações que eu trago aqui. Depois de seis meses, a ação pode cair 20% e a pessoa vem no meu vídeo e fala, ó, Léo, você falou daquela ação, ela caiu 20%. Mas não olha ao longo do tempo, né? Ao longo dos 4, 5 anos, quantas ações vão subir. Bom, e se a gente olhar, a maioria dos analistas de Wall Street estão recomendando compra para a Intuitive Surgical, com aproximadamente um retorno aí de 2% de upside, né? Para os próximos 12 meses, podendo valorizar muito mais, já que ela vem surpreendendo cada vez mais com os seus resultados nos trimestres. Bom, pessoal, esse foi o top 3 ações que eu decidi trazer para vocês. Lembrando, quem quiser uma consultoria da Dolarame, preenche o formulário aqui em cima. Nosso foco é só investimento internacional. A gente não mexe com nada do Brasil. Então, se você já está com a intenção de dolarizar a sua carteira, começar a investir em dólar, ou até mesmo não sabe nem qual corretora você quer, tem que investir, qual é a melhor para você, a gente te ajuda em todo esse processo para você dolarizar uma parte do seu patrimônio e faz todo o acompanhamento necessário. Inclusive, até mesmo se você quiser abrir offshore, a gente consegue te ajudar nisso. Então, vou deixar o formulário aqui para você preencher. Leva menos de um minuto e a gente vai te chamar para conversar e te dar um pouco mais de detalhes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe sua curtida se você gostou. Se inscreva no canal para continuar recebendo vídeos sobre investimento do exterior. A gente se vê num próximo. Grande abraço. Valeu. Até mais.